Hoje a gente vai montar uma coleção até 10 mil reais. Se você não me segue, se inscreve aqui no canal que toda semana tem um vídeo novo. Então vamos lá, temos 10 mil reais. Quais são as regras, Laura, por favor? Pode contar... 2,5% agora, diminuiu. Diminuiu. Mais referência? Então é 5, né? 5? Vou começar então com o relógio usado na Crono 24. Vou atrás de um Tag Royer que esteja no Brasil. Então vou botar aqui Tag Royer para dar uma presença, entendeu? Na sua coleção. Então vou botar aqui Brasil e vou começar já do mais barato, preço ascendente. Temos um aqui, forte concorrente, por 4 mil reais. Já limei, 4 contos. Então preço na tela, limar, 4 mil reais. Show? O Tag Royer, quarto usado. 2012, ano de fabrico. Próximo. Seiko, né? Eu vou... Seiko 5, Seiko 5 Sport. Pô, maneiro esse, hein? Esse é o loja de Seiko 5 Sport Style Green. Eu vou comprar um... Seiko 5 Sport Style Green com pulseira de... É Nato, né? Sei lá qual é o nome dessa pulseira. É nylon, Nato. Tira aí mais mil novecentos e trinta e dois reais, por favor. Quanto eu tenho? 4 mil e sessenta e oito. Comprou mais três, né? Nossa. F***. É... Seiko foi... Mil história RJ, vamos ver. Victorinox. Eu vou num Victorinox. Vou botar aqui o menor preço que eu posso achar, porque eu queimei tudo. Nossa. Quanto que eu posso gastar? 4 mil e sessenta e oito. 4 mil e sessenta e oito. Tá. Então, deixa eu ver o Tissot. Menor preço. Cara, eu vi um PRX aqui. 4 mil e sessenta e oito. Eu vou comprar esse. Tissot. Não. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Sumiu o PRX daqui. Será que foi vendido? Eu vou estourar a boca do balão se forneio. 3 e seiscentos. Mas calma, calma, calma. Não vai ainda. 3 e seiscentos vai me f***. Tá, eu vou me arriscar. Tissot PRX couro azul. Eu tô enamorado desse relógio há muito tempo já. Muito. Bota aí. Bota aí, Laura. 3 e seiscentos. 3 e seiscentos. Agora eu vou comprar um Cássio, já que eu... Quanto eu tenho? 4 cento e sessenta e sessenta. Não. Não, tá zoando? Juro, meu Deus. Que isso? Mas tem a voz de mim e a voz de eu mental, por favor. Não, deixa. Eu vou conseguir. Preciso comprar mais dois relógios com... Cara, eu vou comprar um Cássio. Vou comprar esse Cássio Vintage aqui, que é trezentos e sessenta reais. Eu perco cento e oito. Timex Weekender. Mano. Mas com a minha bordinha, eu tenho trezentos e pouco. Pô, eu vou nele, então. Tá bonito esse. Timex Weekender, trinta e oito milímetros. É ele. É isso, gente. Montei a coleção. No final ficou meio capenga. Mas os relógios do início ficaram top. Então, Tiger Royer, Fórmula 1, Quartzo. Por quatro mil reais. Seiko 5 Sport Style Green. Por mil novecentos e trinta e dois. Tissot PRX. Por três quinhentos e noventa e nove. Cássio Vintage Digital. Por trezentos e sessenta e três. E um Timex, que eu já tava ali nos finalmente. Por trezentos e cinco reais. Totalizando dez mil e pouquinho. Cinco relógios. Pra você ter uma coleção ecléctica. Você ir pra onde você quiser. Se você discordou de algum, coloca aqui nos comentários. Se você acha que eu tô maluco de ter, já no início, quase torrado todo o meu dinheiro. Metade do meu dinheiro. Bota aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E até semana que vem com o nosso próximo vídeo. E até semana que vem.